Fala, galera! Se você pudesse dar seu palpite da cidade catarinense, que paga mais caro na gasolina, qual seria? A Agência Nacional do Petróleo fez o levantamento. Em primeiríssimo lugar, um município que tá 5,59 o litro. A resposta tá na nossa página. Agora se liga nas imagens. O pelo do seu cachorro já chegou nesse nível? Sabia que tem um tipo de tosa que previne doenças do bicho de estimação é a tosa higiênica. Tem orientações valiosas para garantir esse visual repaginado e saudável do seu pet. Você encontra na página exclusiva do Clube ND+, no portal. Último destaque, com imagens que não mentem. Dá uma olhada na evolução dos pontos turísticos de Itajaí. Tem galeria especial para comemorar a chegada do aniversário da cidade. É dia 15, tá quase, hein? Até amanhã!